Olá, eu sou o Wagner do Saia Digital e hoje quero falar com você sobre mais uma dica sobre o Enem. Antes de nós começarmos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta os nossos vídeos e garanta um material excelente para a sua preparação. Hoje nós vamos falar sobre como é a estrutura da prova de redação do Enem. A prova de redação consiste em um texto dissertativo e argumentativo, desenvolvido a partir de uma situação-problema da sociedade atual. E ele deve ter no mínimo, lembre-se sempre, no mínimo sete linhas e no máximo 30 linhas. Sem falar que essa parte da prova equivale a 20% da sua nota, ou seja, ela pode variar de zero a mil pontos. E deve sempre obedecer a língua portuguesa e o tipo textual colocado já na indicação e na orientação da prova. As competências exigidas para sua avaliação são cinco e cada uma delas vai variar de zero a 200 pontos. Vamos lembrar um pouquinho dessas competências? Primeira, o domínio da língua escrita formal. Segunda, a compreensão da proposta de redação, aplicação dos conceitos de diferentes áreas do desenvolvimento do tema, obedecendo aos limites estruturais do texto, sendo ele dissertativo e argumentativo. A capacidade de seleção, de organização, de relacionar, de interpretar as informações, assim como os argumentos de defesa do seu ponto de vista. O domínio dos mecanismos linguísticos necessários para construir a sua argumentação. A elaboração de uma proposta de intervenção para a situação-problema indicada no texto, respeitando sempre os direitos humanos. A prova é corrigida por dois corretores que vão avaliar cada competência de zero a 200 e a soma total de zero a mil. Lembrando sempre que se ocorrer alguma discordância entre os dois corretores muito grande, um terceiro corretor então entra no processo para ter um equilíbrio na nota de cada participante. Tá certo? Gostou dessa dica? Curte aí o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. Se você é professor, coordenador, quer saber mais do site digital, na descrição aqui no nosso link você fala com um dos nossos consultores. Toda semana uma nova dica para você. Um grande abraço e até a próxima.